Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim parar em Cesario Lange para conhecer o Castelo Parque Aquático. Acabou de abrir, então tem pouca gente ainda, mas tem muita gente na fila e eu vou mostrar para vocês os atrativos que tem aqui. Já de cara eu já consegui perceber a infraestrutura deles, está bem organizado, o estacionamento ele é gratuito e vamos embora, vamos para a água. Então você passando por esse pórtico, ele já tem o estacionamento e aí você deixa o carro aqui e nessa parte aqui na escada já é a entrada do parque e olha só a estrutura deles, é bem legal. Galera, já entrei aqui dentro do parque, por mais que tenha muita gente lá na fila, foi bem rápido, tanto no guichê e na bilheteria, que você pode comprar na hora ou então online e aí você passa por uma vistoria se você tiver mochila, passa por ingresso e já está aqui dentro. Então é bem legal, vou mostrar um pouquinho a estrutura para vocês. Ali tem a área infantil, já já vou passar por lá, aqui tem um rio lento, vários toboáguas, bem legal. Aqui tem uma piscina com essa cascata artificial, vi que tem bastante coisa interessante de comida, tem pastel, tem caldo de cana, tem sanduíche. Ali tem uma praça de alimentação com mais restaurantes. Gente, eu confesso a vocês que eu não tenho coragem de ir nesse brinquedo aqui. Você desce com a boia, vem aqui para cima, depois volta e desce, é bem radical. Ali tem um toboágua imitando uma cobra, olha, que ele faz, acho que vocês não vão ver por causa dos coqueiros, mas você se tomou água coral e desce ali. Vamos andar. Ali tem uma área infantil, bem legal. Na verdade, esse parque ele foi feito pensando também no público infantil, que tem muita opção. Geralmente o parque aquático não tem muita opção para criança, né? E aqui tem bastante. E aqui tem uma prainha. Vou ver aqui se ele... Ah, ele é piscina de ondas, olha, bem legal. Mas ali tem uns horários de funcionamento, olha, a piscina de ondas começa a 11 horas. E ele tem um tempo que funciona, depois dá uma paradinha, olha, das 11 às 11h20, meio-dia, meio-dia e 20h. A cada uma hora fica 20 minutos funcionando as ondas. Olha que gostoso. Aqui tem uma pista de corrida que eles chamam de decolando. Aí você desce com uma prancha e cai aqui na piscina, que tem duas etapas. Essa mais rasinha e aquela um pouco mais funda. Aqui tem imitando uma prainha. E olha que é super gostoso. Olha que delícia. Já já vou entrar na água que o sol tá rachando hoje. Tem um jardim japonês ali. Vamos lá. Tá aí uma coisa que eu adoro. É o jardim japonês. E olha que legal. Mas ali fala proibido alimentar os peixes, mas eu não tô vendo peixe ainda. Eu acho que aqui tá em manutenção. Acho que eles tiraram o peixe pra fazer a limpeza. É. Tanto que essa parte aqui tá seca, olha. Eu acho que eles estão em manutenção. Mas bem bonito, bem legal. Aqui tem três toboáguas. E aí você desce. E essa parte é muito rasinha. Então até criança consegue vir. E quem não sabe nadar também. E aqui tem esse toboágua. Que tem 12 metros de altura. Ele dá uma volta ali e já para do outro lado. E ele, a piscina tem um metro e vinte de altura. Então é tranquilo também pra quem não sabe nadar. Aqui você tem a visão do parque inteiro, olha. Jardim japonês, piscina de ondas. Rio lento. Estamos chegando aqui no Coliseu quente. Ah, uma piscina térmica aqui. Ela é aquecida. Muito legal. Aí deixaram. Já vai começar a piscina de ondas. A gente veio pra cá. Vai começar, gente. Vai começar. Agora entrando na piscina que ela simula uma praia. Inclusive tem areia de verdade lá atrás. E aqui também gostosa. Ela tá bem quentinha. Não sei se é por causa do sol ou se é porque ela é aquecida. E aqui tem esse jatinho que... Recebeu uma massagem gratuita. O que eu tava falando é areia aqui que tem essas barraquinhas. É ótimo pra tomar uma cervejinha e ficar olhando a criançada se vier com criança e aproveitar aqui a prainha dentro do Castelo Parque. E aqui tem o lado infantil também que eu falei pra vocês. Eita, a criança tá fazendo a tieta aqui. Eu tava na piscina, né? E o que eu falei pra vocês de tomar uma cervejinha. Olha só. Aqui com uma cervejinha. Olha o pé na areia. Referente à alimentação, como é que funciona aqui? Não só alimentação, mas qualquer consumo que a gente tenha. Desde alimentos e também o armário. A gente pega esse cartãozinho aqui de consumo. Que aí a gente recarrega o valor. E pode consumir em qualquer lugar. Referente ao armário, custa R$25. E a gente tem que pagar um calção de R$20. Ou então deixar a identidade e pegar no final do dia. E eu decidi, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu decidi pegar um combo de lanche. Mas tem comida, tem petiscos, tem poções, tem pastel, tem salgados. Tem uma boa variedade. Inclusive sorvete também. Eu peguei esse combo aqui, o na barriga. Que é o sanduíche. Batata. Refrigerante. Peguei uma coca. E aqui ó, o sanduíche. É, custou R$29,50. Recebendo uma massagenzinha. Essa é a segunda piscina aquecida. Até o momento eu sei que tem três piscinas aquecidas. Essa, a da prainha, eu achei ela meio quente. Então, ela é aquecida. E aqui atrás ele tem uma piscina olímpica que ela é aquecida também. O restante é tudo água natural. Em temperatura ambiente. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do Castelo Parque Aquático. E se você vier pra cá, me marca nas redes sociais que eu quero acompanhar o seu passeio. Que eu sei que vai ser tão bom quanto foi o meu. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Até o próximo vídeo.